Ficou bonito com a foto. Eu tava com certeza que foi, porque eu acho que tinha uma foto de você bem aqui, ó. Licença, tá? Não era essa foto que ela mostrou pra ela? Não, eu tava mostrando essa foto. Eu até salvei as fotos lá. Nossa, velho. Conscientemente, sinceramente. Hoje é dia de festa! Só uma coisa, eu quero saber quem vai fazer o burpão pra gente jogar. Mano, eu quero jogar, eu quero... Tô brincando. Essas coisas eu não faço. Mano, o que que tá acontecendo com vocês, sinceramente? Tem um cara de quem não presta. Ai, meu Deus do céu. Eu realmente, eu não entendo nada. Tá, e por que você não tá ali junto com os amigos? Me pula, meu namorado. Ele não pergunta por quê? Ah, tá. Mas para com isso, tenta ser amigo dele, sinceramente. Imagina se eles viram melhores amigos. Tentar é uma coisa, mas ele ficar me provocando é outro. Ai, tá bem, se eu vou deixar assim. Ai, meu Deus do céu. Que cheiro de festa é essa, hein? Tá? Tá. Eu posso saber por que vocês dois não estão aproveitando a festa ali? Ele tá bêbado e eu tô tentando que derrubar. Nossa, velho. Sinceramente, o Cauã é a pessoa mais difícil de lidar. Ô, Cauã! Ô, Cauã! Você é bêbado chato ou você é bêbado animado? Bêbado chato. É, eu tô percebendo pelo... Eu não tô bêbado. Ah, tá. Eu vou te descer aqui. Quantos dedos? Olha isso. Vai dizer que isso aqui não tá bêbado. Com certeza. Ô! Ai, ô, para. Mano, que horas que ele bebeu que eu nem vi isso? Letícia, nem eu vi. Eu tô foda, cara. Mano, que isso? Mano, literalmente, já todo mundo lá curtiu, né? Me deram um copo e ela não tá olhando a minha cara agora. Mano, é que você tá bebendo. Você tá com cheiro de álcool na sua boca, tá? Cheiro muito ruim. Sinceramente, vai lá escovar o dente, então não vai vomitar, tá? Ana, Julia, realmente, dá um juízo, porque ele pode dar um PT aqui. Mano, para com isso, cara. Brincando, vai aqui. Ana, Julia, que tá na música. Negos, é bem? Não. Ah, tá. Eu acho que não é ruim. Cheio de um jeito. Não é por nada, não. Não, eu não tô querendo estragar nada, mas eu acho que o seu boy, que você canta o bosta, tá boa também. Eu gosto do seu boy. É Nick, né? Caralho, é banalai, cara. Mano, você não tá fazendo negócio com ela. Ah, tio. O que você tá vendo? Eu já tô... Eu tô mentindo. Eu também, você tá conhecendo. Não, deixa lá. Deixa pra eu... Será que você namora? Eu resolvo. É... Essa é uma coisa da mesa, viu? Essa é uma coisa da hora. Ficou muito bonita aqui. O sol pegando na foto, eu posso saber? É... Eu gostei disso. É? Ah, sim. É? Você tá comentando de mim na foto... Aham. Faz totalmente sentido. Eu tô falando a foto... Tá, que vocês não vendo. As fotos de vocês ficaram muito bonitas. A minha foto é sua. Tá, que foto? Ah, a de vocês. Ah, é essa foto aqui? É. É, e as outras também. Tá. Eu fui mostrar pra ela como a gente ficou bonito na foto. Eu tô com certeza que foi, porque eu acho que tinha uma foto de você bem aqui. Ó, licença, tá? Não era essa foto que ela mostrou pra ela? Não, eu tava mostrando. Essa é a foto. Eu até salvei as fotos, ó. Nossa, bebe. Como vocês mentem, sinceramente? Por que eu tô mentindo? Mano, eu sei. Eu sei. Eu vi pelo reflexo dali. Não dá pra ver reflexo? Eu acho que dá, hein. Para de ver, senhor. Não dá pra ver que ele tava sem camiseta. Você tá louca, surtada? Eu, surtada? Você tá louca? Você tá louca? Eu falei que você tá louca, mas tem que ser a foto de Jênica. Você tá louca? Nega, vem aqui, vem aqui. Bala, cabelo. Fica aí, bora. Amorão. Olha, deixa eu ver como é o segredo. Tio, você tá bem. Você tá bem. Nega, vem. Ah, mano, abaixa essa porra dessa música aí, caralho. Abaixa a música. Não. Abaixa a música. Abaixa a música. Vem aqui, nega. Mano, sinceramente, ela tá... Eu sei, eu sei, nega. Eu já passei por isso. Mas calma, tem que entender. Vai pra lá, por favor, gente. Calma aí. Deixa eu contar um pouquinho. Mas tá bêbado, cara. Olha o bapho. Mano, vai pra lá. Vai pra lá, Durk. Pica, tá? Pode ser, né? Essa é a minha opinião. Eu tô achando o Henrique bem paradinho. Mano, ai, velho. Tá todo mundo bêbado nessa festa aqui? Eu não tô bêbada. Eu não tô bêbada. Mano, ela contra a dieta deve estar... Mano, será que o Henrique bebeu e eu não tô sabendo? Nega, eu sei como que é isso, porque ela já fez isso comigo. Mas às vezes vem a normalidade, eu tentei entender isso hoje. Então calma, não fica assim. Porque se for uma briga, a gente arruma o brigo. Eu falei se você tá arrumando. Ah, mas eu tô saindo na escolheta. Cauã, você tá errada. Eu tô errada? Com o quê? Me fala com quem eu tô errada. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Por que eu tô errada? Cauã, você tá vendo? Você não sabe de nada o que tá acontecendo? Quem tá errado? É o Henrique e a menina. Ah, hoje eu tô entendendo tudo. O que você quer também? O que você quer também? Você vai conversar com o teu namorado lá ou eu vou ter que conversar com ele? Mano, fica à vontade. Se você tá errada, você provavelmente. Fica à vontade, eu posso falar com ele? Pô, fica com ele? Sim, eu tô te surada. Para mim. Mano, Ana Júlia, tira ele daqui. Sai, sai pra lá, Cauã. Eu já tô puta com você. Já tô por aqui. Ana Júlia, também calma. Ana Júlia. Vaza. Negra, só calma. De verdade, eu também tô muito puta. Mano, você... Cala a boca! Mano, certeza que eu ia estar lá mostrando a foto dele sem camisa pra menina, entendeu? Mano, certeza. Eu vi pelos reflexos, Ana Júlia. Eu não tô ficando louca. Volta, volta! Ó a Vini doida com o seu óculos lá. Ele tá ficando louco. Ah, meu Deus. Solta a minha câmera, Pesce. Ah, velho, tá todo mundo louco. Eu sei que tá todo mundo louco. Eu já tô ficando puta com isso também. Porque o meu crush, sei lá, que aquilo tá muito vivido. Também eu tento se controlar. Aceita e conversa com ele. Tenta conversar. Conversar o que com ele? Mas eu também não tô achando certo ela. porque eu não estou acolhendo os dois lados. Mas tá calma, tem que entender os dois lados. Tá, eu vou tentar entender, mas eu tenho muito de fato. Você não vai te dar essa câmera e o Pedro fica brincando com ela. Mas ele bebeu, já passou dos limites. Fala com ele. Eu já falei pra vocês... Velho, para, na moral. Ah, é, Viz? Eu vou falar o que você tá fazendo aqui. Niga, eu vou lá conversar com ele de novo, tá? Tá. Você tá fechando foto, Ana. Ô, Henrique, vem aqui. Ô, na moral, tem que desfixar. Não, gente, já corre. O que aconteceu? Por que você deu uma de... De quê? Piradinha agora, eu acho. Piradinha? Você tava mostrando uma foto pra menina, tipo, sem camisa, cara. Só que você vai ficar com a camisa, eu vou fazer com a camisa que eu fico. Por que eu vou mostrar uma foto minha sem camisa pra ela? Qual que é o sentido disso? Eu? Imagina você vendo que eu tô mostrando foto minha de biquinho pra esse garoto. Eu tava simplesmente na festa. Aí ela tava ali. Aí eu cheguei e falei assim, olha, porque eu não sei quem é ela. Vamos conhecer ela aqui. Ai, que nome dela. Tá na marca. Porque eu falei assim, olha como ficou bonita a minha foto da Letícia. E aí, né, a senhorita... Ah, não. Só que você tá dando em cima dela. Tá vendo foto sem camiseta. Por que eu faria isso? Tá bom, Henrique, eu vou confiar em você, sinceramente. Só que, tipo assim, eu não quero ver a cara daquela menina. Realmente, eu não quero ver a cara dela. Mas ela não tava dando em cima de mim. Ela tava comentando sobre a foto. Mano, por que ela ia comentar do nome da sua foto? Porque eu fui lá mostrar pra ela a nossa foto. Por que? Você nem conhecia ela. Você tá errado. Ela tava no canto sozinha lá, daí eu fui conversar com ela. Não conheço, quero conhecer as pessoas. Tá ruim. Tá bom. É, que culpa eu tenho disso? Só realmente, eu não quero ver ela perto de mim. Realmente, eu não vou conversar com ela. Por que? Mano, o que ela tá vendo aqui? Ela não tá vendo aqui, sinceramente. Letícia, você tá vendo tudo errado. Ele tava me mostrando foto sua e dele. Eu tava ajudando ele a escolher uma pra ele postar. Ela tava sozinha ali no canto. Que só você postou uma foto nos stories. Ela tava sozinha ali no canto. E daí, eu fui ali conversar com ela pra mostrar a foto que ela tava sozinha. Tá, 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 tá. Olha, olha, olha. Só um minuto, rapidinho, sinceramente. Na verdade, pode entrar pra dentro vocês dois. Pode ficar à vontade, vai. Curte a festa, porque a música até desligou. Sério, eu acho que eu tenho que dormir, sinceramente. Tô muito estressada. Também acho. É. É, louca, agora eu vou... Estressada. Estressada que eu vou dar na sua cara, louca. Enfim, eu, sinceramente, não tô aguentando esses dias aqui. Porque... Que? Ai, meu Deus. Não! Ah, Júlia. Por que você tá segurando pra mim? É meu, é meu, é meu. Que isso? Por que você tá mostrando isso? Ai, meu Deus do céu. Enfim, B.O. B.O. E cadê a porra da música? Tá bom, por favor. Tá bom. Enfim, eu tô completamente estressado. E cadê a porra. Ah. 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 Amém.